Vamos todos cantar Como eu queria se não fosse o teu amor Que me atraiu O teu espírito me convenceu E me redimiu A salvação mudou a minha história Tu me deste a vitória Ungido e consagrado eu fui E o teu espírito agora é quem me conduz Vamos todos cantar Com alegria vamos todos louvar Com euforia vamos todos cantar Com alegria vamos todos louvar Com euforia deixe-me viver, Senhor Pra te enaltecer Reconhecer o teu grande amor Que me restaurou Quando olho pra trás e vejo Que eu não era ninguém, ninguém, ninguém A emoção me domar E reconheço a extensão do peguinha Vamos todos cantar Vamos todos cantar Com alegria vamos todos louvar Com euforia vamos todos cantar Com alegria vamos todos louvar Com alegria Com alegria Com alegria Vamos todos louvar Com alegria Vamos todos louvar Vamos todos louvar Com alegria Vamos todos louvar Vamos todos cantar Com alegria Vamos todos cantar Com euforia Vamos todos cantar Com alegria E um coração me dom�� Com alegria Com alegria Com alegria Com alegria Com alegria Vamos todos cantar Vamos, vamos cantar